Minha esposa principalmente Valeu, gente Então, galerinha Bom dia a todos Bom dia, Davidson Bom dia, Ana Realina Bom dia, Pedro Louto Espero que esteja tudo bem com vocês Tá tudo bem com você, Gleison? Tá tudo bem com você, Ana Luísa? A Luísa tava sumida O que foi, Ana Luísa? Você tava sumida Bom dia, Pedro Louto Como é que eu esqueço você, Pedro Louto? O Xará Tudo bem com você? Tava fazendo exercício Ah Bacana Mas você tava fazendo os exercícios que a gente mandava, né? Você fez todos aqueles exercícios, Ana Luísa? Já fez todos aqueles exercícios que nós mandamos? Probabilidade Já fez tudo Você já fez, Davidson? Você já fez, Ana Realina? Você já fez, Pedro Louto? Todo mundo fez? Aí ninguém responde, né? Vocês estão de treta aí Tipo, eu não consegui acompanhar os exercícios da aula Então eu preferi voltar nas provas antigas Faça os exercícios da aula também, Ana Luísa Aproveita aí Se você se passa também Não deixe fazer Porque lá tá separado por assunto, tá bom? Não deixe fazer Assunto sério que nós, tá bom? Não deixe fazer Conta com você pra você fazer esses exercícios Vai ter muita questão que vai repetir Porque você já fez as provas antigas Provavelmente já fez uma questão ou outra Com a agenda Até estrutura nos próprios simulados Algumas questões são repetidas Só que é muito bom Porque é muita questão de probabilidade É muita questão de geometria Então você faz tudo de uma vez Você consegue identificar exatamente Onde está o seu problema Onde está o seu Onde você não tá tão forte ainda E onde você já tá muito forte Entendeu? E tem muitas questões parecidas Então às vezes você erra uma questão aqui Mas você pode aprender a fazê-la E tentar uma questão que é parecida com ela Tá bom? Tranquilo até aí O que eu quero falar com vocês aqui? Primeiro Sobre o simulado Tem mais alguma dúvida na Luísa Loja? Tem alguma dúvida aqui? Ó Vou falar aqui as questões Que vocês tiveram maior índice de erro A 163 e a 165 também Qual dúvida? Qual dúvida aí, Ana Luísa? Você tem alguma dúvida Em alguma dessas questões? Você, Davidson Não tem dúvida? Quer que eu comente alguma? Você, Pedro Lauco Quer que eu comente alguma? Você, minha amiga Ana Realina Ô, Ana Luísa Ana Realina Me faltou uma aula, velho Parabéns, viu Ana Realina? Parabéns Você foi uma aluna 100%, 100% Tá doido? Muito feliz por você Comente as duas, por favor Na hora, Ana Realina Você mandou Eu faço Tá bom? Camisa Você gostou da camisa Márcia? Pedro Lauco Ô, menina Essa camisa aqui Eu gosto dela, viu, velho Não sei porquê Acho que é porque tem meu nome Ela Tô brincando É... Ana Luísa Mas Ana Luísa Também tá de parabéns Pedro Lauco Também tá de cara Parabéns Davidson também Antes Vou fazer as questões Depois a gente vai conversar Um pouquinho Tá bom? Eu quero conversar Um pouquinho com vocês Tá bom? Mas antes Então vamos fazer as questões Então bora lá A primeira que nós vamos fazer É a 163 Certo? Ficou faltando aí Então vamos lá A 163 Olha pra você ver Vou apresentar a tela Pra vocês Porque fica mais fácil Tá bom? Daí a gente lê junto Então não sei Como vocês Às vezes me imprimiram, né? Mas tá aí, ó Uma professora Deixa eu ver se começa aqui mesmo Uma professora Deseja propor Como atividade Em uma de suas salas A montagem De um tetraedro regular De papel Ele imprimirá A seguinte planificação Do solo Beleza A planificação Será feita Em um Sorto é Gráfico Apenas por meio De duplicações De triângulos T1 e T2 A partir das Rotações Beleza Para obter a planificação Desejada A professora Deve rotacionar A duplicação Dos triângulos T1 e T2 Em torno dos pontos P e P-L O que acontece aí? Primeiro Eu sei que é um sólido Mas é um sólido Com quatro faces Quatro faces Qual que é o sólido Que tem quatro faces Minha amiga Ana Luísa O sólido Que tem quatro faces É o tetraedro Resta saber Se vai ser regular ou não O que que eu vou te falar aqui Ana Luísa? Ana Realina Esse tetraedro Será regular Por que que ele vai ser regular? Simples Se você observar bem aqui O que que está acontecendo? Esse triângulo aqui do meio Que é o segundo triângulo Da sua esquerda Para a sua direita Ele é uma duplicação Do primeiro triângulo É isso que vai acontecer É isso que o software vai fazer Já o outro É uma duplicação Desse outro triângulo aqui E na imagem dá para perceber o que? Que eles são iguais Então quando eu tiver um tetraedro Com todas as faces iguais Ele é um tetraedro irregular É só por isso Pedro? É só por causa da imagem? Não Não é só por causa da imagem É porque você sabe Que as outras faces Vão ser duplicações Dos triângulos já existentes Se vai ser duplicação Vai ser igual Vai ser exatamente igual Tá bom? Não se esqueça disso Até alguém tem alguma dúvida? Não né? Aí o que que tem? Ana Realina O que nós vamos falar agora? O que nós vamos falar agora? Agora é o momento Ana Realina O que nós vamos falar agora? Ana Presta atenção aqui Meu querido Você tem aqui Esse desenho Esse desenho Até então Nós temos esse desenho Aí o que você tem que saber? Presta atenção Vou pegar um triângulo Separado aqui Peguei um triângulo separado Só um São dois que eu vou duplicar Mas eu peguei aqui só um Eu sei que esse triângulo Ele faz parte de quê? Ele faz parte Em tetraedro irregular Quando o triângulo Ele faz parte Do tetraedro irregular Você tem que saber Ele também vai ser regular Ele também vai ser equilátero Então pra montar Um tetraedro regular Que tem faces iguais Eu preciso de triângulos equiláteros Então esse triângulo aqui Ana Realina Vai ser equilátero Porque ele vai montar Um tetraedro regular Então aqui ó 60 graus 60 graus 60 graus E aí que tá O que que você vai fazer? Você vai rotacionar Esse triângulo Certo? Certo Ô Ana Se você rotacionar 45 graus Repare que esse ângulo Que é de 60 Então se você conseguir Rotacionar aí 45 graus Essa beiradinha aqui ó Essa beiradinha Que eu tô realçando De vermelho Ela não vai conseguir Ultrapassar Essa linha aqui O que que eu tenho que fazer? Eu quero que você entenda Que você tem que pegar Esse triângulo E girar ele pra cá Esse ladinho Ele tem que vir pra cá Porque esse ladinho Vai vir pra cá E esse ladinho Vai vir pra cá Ó como é que vai ficar Ó Vai ficar assim ó Tá bom? Vamos dar nome aos dois? Ana real Vamos Esse aqui ó Esse lado Esse lado Vai ser esse aqui Vai ser o número 1 Tá bom? O número 1 vai vir para aqui É isso que a questão tem O número 2 Ana real Tem que vir para aqui ó E o lado que era 3 Vai vir para aqui Entendeu? Então ó Esse lado vai vir para aqui Este lado vai vir para aqui E este lado vai vir para aqui em cima Pra isso acontecer O que que você tinha que olhar? Pra onde você tinha que olhar? Você tinha que olhar Pra esse lado O que que é a base Se você observar bem Você vai ter que rotacionar Olha pra ele Quando eu vou rotacionar o triângulo Pra ele vir para aqui Eu vou fazer o que com ele? Observe que eu vou rotacionar ele Em torno desse ângulo aqui Que tá no verso do triângulo Então o ângulo do triângulo Vai ser uma base Que referencial Pra eu girar esse triângulo Quando eu girar esse triângulo Eu vou girar ele em quanto? Eu vou girar ele em 60 graus Por que que eu vou girar ele em 60 graus? Eu preciso que esse lado Ultrapasse esse ângulo Ultrapasse 60 graus E quando ele chegar em 60 graus Tu vai encaixar perfeitamente aqui Então quanto que você tinha que girar esse triângulo? 60 graus Essa era a resposta Tá bom? Entendeu aí Minha amiga Ana Realina Aí 60 graus Pra onde? Ana Realina É a pergunta 60 graus pra onde? Pro sentido horário Por que que eu tô girando O sentido horário aqui? Ana Realina Porque ó Sentido horário é pra lá Sentido horário Sentido anti-horário Eu girei onde? No sentido horário Tá bom? 60 graus no sentido horário Entendeu Ana? Ótimo que você entendeu Vamos comentar a outra também? Essa 165 Que ela é a cara do Enem Ô Davidson Pensa a questão que a cara do Enem É essa 165 Ana Luísa Rocha Pensa a questão que a cara do Enem É a 165 Pensa Então nós temos que resolvê-la Nós temos que resolvê-la Ok? 165 Nós vamos resolver ela assim fácil? Não Ela é complicada Então eu vou precisar Ana Luísa Pega a calculadora aí pra mim Que você vai me ajudar Tá bom? Ana Luísa Pega a calculadora Que você vai me ajudar Tá bom? Já aqui Tá preparada aí Ana Luísa? Rocha Ribeiro Tem que ser muito rápido, hein? Ana Luísa Ana Luísa não me responde Ana Luísa foi tomar café Ah, respondeu agora Achei que você ia tomar Eu tinha que tomar café Tinha me abandonado aí Ah, não Então, beleza Ana Você vai me ajudar aí Tranquilo? Ana Ana, o que que acontece aí? Vamos lá então Olha, essa questão é ótima Em uma loja de sapatos São contratados vendedores Nos seguintes termos Salário Vocês estão vendo aqui Vocês querem que eu apresente a questão? Café já foi Vou apresentar a questão aqui, né? Pra evitar Tá? Você quer, né? Vou apresentar Aqui, ó Em uma loja de sapatos São contratados vendedores A meta semestral Que é seis vezes a meta mensal Beleza Um vendedor Conseguiu Os seguintes números Aí estão aí os números Tá aí a tabelinha dele Uma graça Então, primeiro O que que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que ele vai ganhar 1.200 de janeiro Fevereiro, março Abril, maio, junho Só que os meses que ele superar 7.500 Ele vai fazer o quê? Ele vai ter Um Uma comissão de 1,5% No total Vendido Então, vamos lá Onde que ele bate a meta aqui? Ana Luísa Ana Luísa Ele vai bater a meta Em janeiro Com 7.700 Fevereiro com 8.000 Abril, abril, ele bate? Não E maio com 8.900 Então, são três meses O que que ele vai ganhar? Ele já vai ganhar 1.200 Em seis meses Já sei disso Tá bom? Já sei disso O que que a questão quer? A questão quer o total recebido Pelo vendedor Nesse semestre Então, vamos lá Primeiro Eu vou anotar aqui Que em janeiro Ele vai fazer o quê? Que em janeiro Ele Deve 7.700 Beleza Que em fevereiro Ele teve 8.000 Beleza Teve 8.000 Tranquilo 8.000 E vou anotar aqui Ana Luísa Que em maio Ele teve 8.900 Vocês repararam aí Que no segundo trimestre Ele deu uma caída? Acho que foi a pandemia, né? No segundo trimestre Ele deu uma caída Ele não vendeu muito não Fora maio Olha pra você ver Março aqui A partir de março Ele deu uma caída Ele começou o ano bem Aí vem a pandemia E acho que ele não foi tão bem mais não Né? Porque eu acho que Nós vamos olhar Nós podemos olhar isso Depois que você Recebeu Depois que você conta a mensagem Ana, esses foram os 3 meses Aí o que vai acontecer aí? A questão foi clara Ela falou assim Apenas que tenha calma Questão desse tipo Não adianta você querer fazer rápido Porque você não vai fazer rápido Então é uma questão que você faz Você faz na primeira passada Que você dá na prova? Não Na primeira passada Que você dá na prova Você faz questões fáceis Que você tem certeza Que você pode acertar Quando você vai passar Pela segunda vez na prova Você dá uma olhadinha ali Na questão Ver se levou no beira Primeiramente, né? E segundo Faz esse tipo de questão Que é uma questão mais demorada Apenas que eu vou passar Trocentas vezes na prova Você teve que Você teve que treinar pra isso A nossa intenção era isso Primeiro faz fácil Pula a questão difícil Pula a questão longa Faça as médias também Que sejam rápidas Agora esse tipo de questão Você não faz de primeiro Porque não é fácil As contas que você vai fazer E ela é grande Só que ela não é uma questão impossível Você consegue O que você vai fazer? Você vai olhar Pra esses três meses Ele foi claro Primeiro Você vai ter uma compulsão De 1,5% Quando você bater A meta mensal Então eu vou ganhar o que? Primeiro Eu tenho que saber Que eu vou ganhar Uma meta mensal Nesses três meses Quanto que eu vou ganhar? Pra saber o que eu vou ganhar É só você ficar com 0,015 Ó De 0,015 De 0,015 Pra saber Pedro Laudon Pra saber 1,5% É só você multiplicar Por 0,015 Como é que eu sei isso, Davis? 1,5% É a mesma coisa De 1,5% É sua obrigação Saber isso Nesse momento do curso Se você fizesse Essa divisão O resultado vai ser esse Então tanto faz Você multiplicar Por esse valor Ou por esse aqui Tá bom? Vamos multiplicar Por 1,5% É até mais fácil Saber, não, Liza? Por que é mais fácil Não, Liza? Porque todo número Aqui, ó Termina em 0 2 zeros, ó Observe, não, Liza? Vamos multiplicar Por 1,5% 1,5% 1,5% Tá bom, Liza? Aí, Liza Eu vou dar conta De fazer a questão Sozinha agora, Liza Vou cortar aqui 2 zeros Com 2 zeros Lá, Liza 1,5% É 1,5% Tá bom? O que que eu tô fazendo Aqui, Liza? Lá, Liza Eu tô calculando Quais vão ser As minhas comissões Primeiro, na real Eu tô calculando Quais vão ser As comissões iniciais Tá bom? Aí eu vou fazer Isso aqui, ó Primeiro 1,5% De 77 Quanto que vai dar Isso aí? Eu acho Eu acho Pê o Pê, cara Eu acho que vai dar 38,5 Vai dar 85,5 115,5 Bom, eu vou fazer Nas contas Você vai falando Se eu acertei ou não 115,5 Aqui, ó Cortei 2 zeros Com 2 zeros Aqui vai dar 120 É mais fácil Aqui, ó Cortei 2 zeros Com 2 zeros Isso aqui também Não é difícil Então Essa aí vai dar quanto? Essa aí vai dar quanto? 9, 13 É 100 133,5 Aí você olha aí Se eu acertei Lua Errei algum ano? Errei algum ano? Eu acho que não, né? Acertei tudo Mas eu sou bom Ó pra você ver E humilde Eu sou bom e humilde Agora Eu sou bom e humilde Quase que eu caio Aí isso aqui Foram as comissões mensais Aí agora eu vou olhar o quê? Eu vou olhar Se bateu a meta Semestral Porque tem um segundo dado Que é a meta semestral Até agora Eu tenho muita dificuldade No que eu fiz Nenhuma Você fez três pontos Só isso Agora você vai olhar Se você faz a meta semestral Ana Luiz Você precisa de calma Pra resolver essa questão Pra saber se você Bateu a meta semestral Você vai ter que somar Tudo isso aí Olha, Luiz Você vai ter que somar 7.700 Mais 8.000 Mais 6.800 Pra saber se ele conseguiu Bater a meta semestral A meta semestral Quanto que é a meta semestral Ana Luiz A meta semestral Eu gostei desse negócio aí Se um dia eu tiver Uma loja de roupa Ou de calçados Eu vou fazer isso aí Olha, Luiz Gostei desse método aí Pra dar dinheiro Achei bacana O que eu quero que você Entenda aí, Ana Luiz Vai ser 6 vezes A meta semestral É 6 vezes a meta mensal Ou seja 7 vezes 6 vezes 7.500 Ok? 2 vezes 7.500 É 15.000 15.000 15.000 Vezes 3 É quanto? Os meses 45.000 Então eu quero saber Se ele superou 45.000 Pra isso, Ana Luiz Eu vou ter que pegar Os dias que ele bateu A meta E ainda eu vou ter que somar Com os dias que ele não bateu Que é Março Que ele teve 6.800 Mais 6.800 Que é Abril Que ele teve 7.300 Então você vê Abril, né? Quase Ele bate Coitado Perdeu a comissão Acordo E junho 6.500 Então eu vou somar Isso aqui tudo Vou somar Isso aqui tudo Beleza? Alguém pode somar Pra mim? Eu demoraria A fazer Alguém pode somar Isso aqui pra mim? 6.800 Mais 7.300 Mais 8.000 Alguém pode somar? Alguém que é gente boa Alguém que é bonito Deu quanto? 45.200 Valeu, Ana Luiza! Deu 45.200 Ana Luiza! Ele vendeu 45.200 A taxa semestral A média Era 45.000 Ele conseguiu, Ana Luiza! Se ele conseguiu Ele vai ganhar O bônus semestral Por que que é o bônus semestral, Ana Luiza? É metade de tudo Que ele recebeu mensalmente Ele recebeu Isso aqui mensalmente, Ana Luiza Qual que foi o total recebido Mensalmente, Ana Luiza? Mensalmente foi 369 Confira aí pra mim 369 foi o que ele recebeu De bônus mensal Como é que bateu O bônus semestral Ele vai ganhar Mais 0,5% Isso aí, né? Mais 50% Isso aí, ó Vou multiplicar Por 0,5 369 369 dividido por 2 É quanto, gente? É 100 e 100 e Isso mesmo 184,5 Quem falou é o setor? 184,5 Tranquilo? 184,5 Então, Ana Luiza Eu vou pegar o que? Eu vou pegar 45.200 Certo? Vou pegar 45.200 E a questão pergunta o que? Qual que foi o total recebido pelo vendedor? Então, beleza Qual que é o cuidado que você tem que tomar agora? Tem gente que veio aqui e somou Tem gente que veio aqui e somou Isso aqui é porque ele vendeu Não é porque ele faturou por mês, não O que ele faturou por mês? Ele faturou por mês 139 Mais 184,5 de bônus 369 foi a soma dos bônus mensais 184,5 a soma do bônus mensal Semestral, perdão Aí vai dar a conta aqui, gente Alguém pode fazer pra nós, por favor? Faz aí lá no Luiz, por favor? Eu acho, Ana Luiz, eu acho Se eu tivesse uma Eu acho que vai dar 7.753 Se eu fosse chutar Sei não Se eu fosse chutar Dá mais ou menos isso, não dá? Vou colocar aqui, ó Aproximadamente Aproximadamente Você tá colando, tô mesmo Essa eu não fiz, não Não dei conta de fazer, não Na verdade, até que dá pra fazer Essas aqui eram mais difíceis, né? Deu preguiça, agora Vai chegando o final da questão Se você faz muita questão, vai dando preguiça Então, ó Lembra de É isso mesmo Você entendeu, Ana Luiz? Então, não adianta pressa, não É ter calma nesse tipo de questão Por que é ter calma? Primeiro Eu tive que avaliar onde ele passou Segundo Eu tive que fazer o bônus mensal E fiz o total Terceiro Eu tive que somar tudo que ele vendeu Pra saber se ele Conseguiu ultrapassar O bônus semestral Se ele conseguiu Ele ganha 50% Porque ele já tinha ganhado mensalmente de bônus Terceiro Eu tinha que lembrar que isso aqui É o que a loja fatura O faturamento mensal dele é 100.200 Quarto Tinha que somar o bônus mensal Mais o bônus semestral Era uma questão com muitos passos Entendeu? Você usou calculadora, Ana Luiz? O papo sério agora Você usou calculadora? Eu acredito que você Eu acredito que você não usa calculadora Muito bem, Ana Luiz Então, gente Vocês entenderam aí Tem mais alguma questão Que vocês queiram que eu faça Ou comente desse simulado? Moça, é importante isso Olha, não precisa Olha, Ana Luiz O maior erro Eu tinha aluno Eu estudava na casa do aluno Eu ficava vendo aquilo ali Chegava do meu coração O cara vai fazer Enem E quer fazer conta de calculadora Olha, moço O cara com a foto é besta Um cara desse é besta, ué Não é besta Não tem jeito, não Moça Você tem que cair a mão mesmo Tem que doer Tem que Moça, tem que fazer questão com borra Tem que fazer questão Tudo Por quê? AP Você faz conta rápido Antigamente eu fazia mais rápido Eu tô me achando meio levo Mas tudo bem E por que eu faço conta rápido, Luiz? Porque a vida toda Eu tenho aversão Aversão A calculadora Eu não gosto Tá bom? Eu não gosto Eu não gosto Eu gosto de fazer E pra mim as pessoas Têm que ser ensinadas A fazer conta de cabeça Desde pequeno Desde pequeno Quando eu era pequeno Luiz Lá na segunda série Eu tinha uma professora É a única professora Que me atrapalhou Em vez de me ajudar Eu fazia conta de cabeça Quando eu era muito novo E era bom de conta de cabeça Muito bom Aí vai lá E a mulher me impede Ela não gostava De fazer conta de cabeça Ela queria que eu escrevesse no papel Aí ela me dava Eu acertava as questões E ela me dava Zé Mas pronto Sem dó Ela sabia que eu sabia fazer Só que ela queria que eu fizesse Essa conta do lado A mulher me atrasou um ano Eu entendo o lado dela Mas ela me atrasou um ano Não pode fazer isso Você tem que aprender a fazer conta de cabeça Quando você faz conta de cabeça Você acelera o processo E você faz conta na mão Com mais propriedade Tá bom? Então não use calculadora Ela me atrasou Você não pode tratar igual Todo mundo não, Luísa? Eu não posso tratar você igual Lógico que a gente tem que ter Uma equidade Mas eu não posso tratar você Da mesma forma que eu trato Deixo Porque Deixo não tem as dificuldades dele Você tem as suas Isso aí não pode ser feito de nenhum É o maior erro da educação Que nós temos hoje É esse Ó Aí o que que acontece Aqui Exemplo Eu não tenho habilidade nenhuma Uma leitura com esses treinos Aí eu Tipo assim O que eu era bom Eu fiquei atrasado Eu estive atrasado no ano E o que eu era ruim Eu continuo é ruim Entendeu? É Ela fez errado Mas eu entendo Eu entendo o lado dela Mas eu não concordo Eu entendo Mas não concordo É Vamos lá então Alguém tem mais alguma dúvida? Desse simulado? Pode falar Esse é o momento Tá bom? Ana Luísa Mais alguma questão Que você quer que eu faça? Senão eu vou começar um pouco Com vocês aqui Um assunto sério Um assunto sério Pode pedir outras Claro Desse simulado Pode fingir Que eu tô com esse simulado Em mão Ana Realina Mais alguma questão É o Davidson Davidson já foi embora Pedro Alba Alguma questão? Ana Realina Tá tranquilo Ô Ana Então eu vou fazer o seguinte Como a Ana Luísa Vai procurar outra questão E a Ana Realina Tá tranquilo Eu vou conversar com vocês Agora O que vocês vão fazer A 144 Tá bom? A das senhas Vou fazer Aí o que eu vou fazer Ana Luísa Eu vou conversar aqui Com vocês Que eu já libero A Ana Realina Aí eu faço A 144 Das senhas Tá bom? Fechado? 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 Então bora lá Ana e Ana Luísa Presta bem atenção E Pedro Alba também Agora Ana Luísa e Ana Realina É o momento que vocês Eu preciso que vocês Dê uma dividida no meio Eu quero que você A partir de semana que vem Estude no máximo No turno E quando for estudar No turno no máximo No máximo Aí no outro ponto Você pode pegar uma leitura Uma obra literária Pra ler Mas coisa bem leve Talvez um documentário Pra você ver É o momento de ver Muito documentário Aproveita pra ver documentário Pra ver filme Pra descansar E pra revisar as coisas De uma maneira mais leve Até o dia 3 de janeiro Então olha pra você ver Você vai ter lá Do dia 21 Que é Segunda-feira Do dia 21 Até lá na frente Até o dia 3 de janeiro Pra ficar bem 10 dias Estudando no máximo No turno Se eu fosse você Eu não estudaria Dia 25 Dia 26 Às vezes Dia 24 Se eu fosse você Eu não estudaria Dia 1 Dia 31 Dia 1 Dia 2 Então são 6 dias aí Tranquilos Não são ineterruptos Mas são dias Que vão te dar Uma tranquilidade Eu preciso Você diminua o ritmo Mas eu não posso Deixar que você Perca ele totalmente Você tem que descansar Se você quiser Estudar um turno só Mas quiser ver Só documentar Durante um turno Não tem problema Mas eu preciso Que você Não perca totalmente O ritmo Mas que você descanse Porque janeiro Vai ser um momento Determinando a sua vida Vai ser o mês Da sua vida Janeiro vai ser Um ponto De mudança E eu preciso Que você esteja descansado Pra você batalhar Firme nesse janeiro Eu preciso Que você Dê uma tranquilizada Não adianta Ai meu Deus Eu tenho muita coisa Pra revisar O meu concorrente Tá estudando Moça E aí Que ele tá estudando Ele vai chegar Em janeiro cansado Seja estratégico O seu concorrente Tá estudando em janeiro Bacana Mas você Pode ficar tranquilo Em janeiro E ó Regaçar De estudar Você pode chegar Com a saúde mental Em dia em janeiro E ó Regaçar De estudar Então vá tomar sorvete Faça bastante Caminhadas Por favor Se você puder caminhar Todo dia Pelo menos 20 minutos Caminha Num parque Em alguma coisa Num ambiente tranquilo Viu Ana Realina Pelo menos 20 minutos Por quê? Porque a caminhada É pra mim Pelo que eu tenho Visto É unanimidade A caminhada Tipo assim Tem um cara Que ir na academia Tranquiliza Tem outro Que jogar tênis Né? No caso de Lucas É não mesmo Tem outro Que jogar tênis Tranquiliza Cada um Tem sua atividade Mas a caminhada Ela serve pra todo mundo Ela tranquiliza Todo mundo Então é um momento Que você vai escutar Música Ou então você vai Se desligar Das redes sociais Você vai fazer Aquela caminhada Tranquilo Vai ficar tranquilo Tudo bem? Por favor Faça isso todos os dias A partir de agora A partir de segundo Por quê? Ah Pedro Eu comecei a caminhar Todo dia Dois dias antes do Enem Vai dar certo? Não Ah Pedro Eu comecei a caminhar Todo dia Cinco dias do Enem Vai dar certo? Não Então o que eu quero? Eu quero que você Comece a caminhar agora Que você cuide de você Agora mais do que tudo Pra chegar em janeiro Tranquilo Num ponto de luta Num ponto de bala Pra dar o seu máximo E conseguir a sua aprovação Conseguir alcançar O seu objetivo Nem só de estudo Faz uma boa estratégia Não adianta estudar o mundo Querer abraçar o mundo E chegar em janeiro cansado Chegar em janeiro triste Chegar em janeiro mal Tanto de saúde mental Como de saúde física Ou de saúde biológica Então se cuide Pra chegar em janeiro Podendo dar o seu máximo A pior coisa que tem É aquele arrago Que ele se desgasta Muito no meio da trajetória E quando chega no final Que é a hora de dar o gás Que é a hora de tipo assim Velho A prova tá chegando Eu tô ansioso Mas eu vou conseguir estudar Eu consigo me concentrar Eu ainda consigo aproveitar Alguma coisa Eu ainda consigo aprender Algumas coisas E consigo fazer muita atividade A pior coisa que tem É quando o aluno Não pode fazer isso Porque ele já estudou Ele pegou por exemplo Antigamente era Era setembro A pessoa pegava setembro Ela se matava Setembro Que não era tão ruim Mas chegava em outubro Ela estava exausta Ela não conseguia processar Mais nada Ela estudou o ano todo E esse ano Que foi mais longo ainda Véi Esse ano você precisa Parar um pouco Esse ano foi muito longo Parece que é o ano Que não vai acabar nunca Então por favor Por favor Entenda isso Entenda isso Você vai precisar Nesse momento de tranquilidade Pra chegar no momento final Podendo dar o seu gasto Podendo lutar Da sua melhor maneira Na sua melhor forma Tá bom? Ana Realina aí Tá vendo? Foi só ir na academia Ficou tudo certo Moço Não adianta Tem que praticar exercício físico Ana Luísa Eu fiz seu horário de estudo Ana Luísa Eu não lembro não Se foi o que eu fiz Eu acho que foi Não lembro não Ana Luísa Eu com certeza coloquei Coloquei Horário de exercício físico Repete aí Eu fiz seu horário de estudo Eu acho que eu fiz Eu acho que foi lá atrás Bem antigamente No final você teve que mudar Seu horário de estudo Porque os horários do alto mudaram Mas O que eu quero te falar Eu quero te falar Que eu coloquei Horário de exercício físico lá Por quê? A AP quer todo mundo maromba Não é que eu quero Todo mundo maromba não É porque realmente Eu quero que vocês entendam A importância do exercício físico Ô Dom Você conduz em esquerda Luísa Você ficou doente de quê? O que que teve? Ah, mas tem É pouco tempo, moça Pode ficar tranquilo Que é pouco tempo, tá bom? Pode ficar tranquilo Que é todo tempo Pouco tempo, tá bom? É normal você tá cansada Mas você vai descansar Mas você vai descansar, Ana Luísa? Olha a realinha, Ana Luísa Compromisso nosso aqui Pê, compromisso nosso Vocês vão descansar? Tem que descansar Vocês prometem pra mim Que vocês vão descansar agora? Descansar um pouco? Eu falo de estudos Tá bom? Descansa, velho Vai ser necessário Tá bom? Vai ser necessário esse recess aí Em janeiro Lá pra dia 3, 4 Você retoma No ritmo normal Tá bom? É, vai ser Vai ser importante Se eu garanto pra você Que vai ser importante Eu vou conversar isso Com vocês de novo Tá bom? Mas eu quero que vocês Entendam isso Tá bom? Por favor Façam isso pra chegar No janeiro No ponto de bala Pra um pau também Pra arregaçar Pra pegar qualquer um De burro Tá bom? Se precisar Você vai pegar o ponto de burro Mas vai dar certo Tá bom? Prepare-se pra essa situação E vai dar certo Nós vamos ser aprovados Tá bom? Vocês merecem Ah, mas Vocês querem perguntar Alguma coisa? O que vocês devem fazer? Então, ó Ênfase nos documentários Certo? Leituras Leituras relaxantes Principalmente E fazer exercício Obviamente Revisar os conteúdos Se tem mais dificuldade Tentar evitar De estudar mais um turno Pode estudar um turno E ver documentar no outro, Pedro? Pode Pode estudar um turno E ver documentar no outro? Pode Pode fazer mais que isso? Não Não, Pedro? Não De jeito nenhum Tá bom? Porque o documentário Eu gosto de documentário Pelo menos pra mim Ele é relaxante Tá bom? É... Vê lá Os documentários Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Em cores Segunda Guerra Mundial Tem muita coisa, né? Porque Manda indicação Documentário Vou mandar Vou mandar lá no grupo Pode ser Ana Realina Tem uns Eu assisti um ótimo documentário Sobre Hitler Estava vendo esses dias Ótimo Ótimo documentário Ótimo É tipo assim Hitler é o diabo Não sei o que lá Tem até no YouTube Inclusive E é muito bom O documentário Porque geralmente Os documentários Principalmente Segunda Guerra São muito parciais, né? E é lógico Que a gente sabe Que Hitler Não foi um cara Muito bacana, não Que veio comprar, né? Foi um dos piores Só que Às vezes a gente quer Só entender O que aconteceu mesmo Aí o cara Pega o que aconteceu Multiplica por 10 E entrega pra você Eu odeio isso aí Por mais que o cara Esteja errado Desde que o cara Tá errado na proporção dele Tá bom? O exagero é Você gosta de meio ambiente Ana Realina Eu vi um bom Esses dias também Esses dias não Faz tempo Faz muito tempo Que eu não vejo documentário Geralmente eu vejo documentário Nas férias Não gosto de documentário Sério? Mas você gosta de filmes Veja filmes Tá bom? Veja filmes Não tem problema É Ô Ana Realina e Ana Luísa Vocês gostam de X-Men? Assistam Eu gostava muito Quando eu era jovem Hoje em dia eu assisto ainda Mas não sou o maior dos fãs não X-Men Não sei nem como é que escreve Se é Men Não é X-Men com A Lembrei X-Men Eu acho que é assim Tenho certeza não Por quê? Principalmente primeira classe X-Men primeira classe Os antigos Sabem que voltam no tempo Porque eles não dêem jeito De voltar no tempo Por quê? Eu quero que você assista Que você tente relacionar Com o fato histórico Que aquele momento trouxe Tem um momento de tensão Principalmente X-Men primeira classe Ele retrata o momento Da guerra fria Teve um momento Que realmente isso aconteceu Os navios americanos Os navios soviéticos Ficaram frente a frente Em ponto de guerra Em ponto de atirar E nenhum dos dois atirou Eles acabaram de entrar no consenso Mas eles estavam prontos Para entrar em guerra E o X-Men primeira classe Ele traz esse momento Que foi o momento de maior tensão Durante a guerra fria Ele traz outros momentos Ele traz exploração Ele traz o magnético Que ele é fruto Dos abusos judios Dos judias e judeus Tudo bem? E é muito bacana Tá bom? Olha lá Depois você assiste lá E tenta O negócio não é assistir X-Men É assistir E conseguir relacionar Com o momento histórico Que ele está trazendo para você Você consegue tirar isso de você? Se você conseguir tirar isso Ótimo Tá bom? E é isso que é bacana Tá bom? Já assistiu esse? Pois é Você lembra do momento? Inclusive está lá Os dois navios Os cinco Aí o Magneto Fica lá Tentando fazer um negócio Tentando atrapalhar Aí tem um outro Um outro mutante também Que está Está lá Nos navios soviéticos Se eu não me engano Aí esse mutante Foi o mutante Responsável pela morte Da mão de mãe do Magneto O Magneto Que é a vingança E estava tentando E o professor já vinha Tentando evitar a tensão O negócio está feio O negócio está feio E tudo isso Para tentar evitar O problema lá na Guerra 3 Tudo isso Para tentar evitar O professor Xavier é doido Porque ele faz E tudo isso aqui lá E não conseguia O negócio estava feio Então tranquilo meninas Eu vou fazer essa questão Cento e Cento e Quarenta e quatro Para a Ana E aí Ana Realina Você deseja mais Alguma coisa de mim? Alguma coisa que você Queira falar comigo? Você analisa Alguma dúvida Sobre sua preparação O que você vai fazer O que você não deve fazer? Ana Luísa Tranquilo Então gente No mais Já vou desejar Às vezes você quer ir embora Agora já Ana Realina Já vou desejar Para você um Feliz Natal Feliz Ano Novo Muito obrigado Por ter nos acompanhado Até aqui Ter vindo todo dia Fiquei muito feliz por você Tenho certeza Que você cresceu muito Até porque eu sei Nos resultados simulados Então Bacana Muito feliz por você Tá bom? Valeu Aquele grande abraço Queria Que fosse presencial Aquele grande abraço Deus abençoe você demais Tá bom? Pra você Ana Luísa Você vai ficar Você não vai embora ainda Não Você vai ficar aí Porque eu vou resolver Esse 144 a você Tá bom? Tranquilo? Amém E ó Se Deus quiser Fevereiro nós estamos provados Se Deus quiser Tudo é certo Fechou? Eu vou apagar E eu odeio as pedidas Na realina Odeio as pedidas Odeio as pedidas Odeio as pedidas Odeio as pedidas Ana Luísa, você tá aí, né? Vou fazer 144 então, Luísa, vamos, por favor. 144 dela. Vamos, então vamos lá. Ana Luísa, essa questão, só as contas dela que são muito grandes, tá bom? Mas de resto é tranquilo. Peço a minha atenção aqui que eu vou apresentar ela pra você, as contas dela que são grandes, ó pra você ver. Tô tentando, peraí. Ó, uma pessoa está em dúvida sobre o banco no qual criará uma conta e baseará sua decisão no nível de segurança dos bancos com relação às opções das senhas. Ela dispõe de cinco opções de bancos e em todos eles as senhas bancárias são compostas por um número, variando a quantidade de algarismos entre os bancos. Mas sempre com os de 0 a 9. De 0 a 9 são quantos? Dez. Para evitar tentativas de fraude, o sistema de cada banco tem um limite de tentativas para a digitação de senha, que bloqueia o acesso bancário do cliente caso a senha digitada seja incorreta em todas as alternativas. O sistema de cada banco funciona da seguinte forma, ó, uma senha com quatro dígitos e até três tentativas, três algarismos e até duas, dois algarismos e até uma, três algarismos e até uma, quatro algarismos e até quatro tentativas. Aí ele fala o seguinte, ó, considera que na tentativa de fraude as senhas digitadas sejam aleatórias e que a mesma senha não seja digitada mais de uma vez. Caso deseje o banco com menor probabilidade de fraude, essa pessoa deve escolher o quê? Ana Luísa, o que que acontece aí? É, o que você quer aí, Ana Luísa, é simplesmente que você, é, ah, que tenha a menor probabilidade de fraude. Então, o que que você quer? Você quer aquele banco que ele vai te dar mais segurança, ou seja, que por mais que a pessoa tente, que ela não consiga acertar a sua senha. Então, você quer aquele banco com a menor probabilidade da pessoa acertar a senha. Aí eu vou te mostrar que as contas que o cara fez aqui, ó, não fui eu que fiz, foi o cara que fez, ó. Ó o que que o cara fez, ele fez certinho, ó. A pessoa que fez aqui, ó, acertou a questão, ó, Ana. Primeiro, o que que você vai pensar? Você vai ter que olhar banco por banco? Vai. Não vai ter jeito? Não vai ter jeito. Então, primeiro, o que que você faz? Você pega as possibilidades totais que você tem. Você tem 10, no primeiro banco, você tem 4 algarismos em até 3 tentativas. Ou seja, primeiro, qual que é o número total de tentativas, de possibilidades que você tem? Você tem, ó, pra fazer uma senha, você tem 10 possibilidades de algarismo pro primeiro número, né? Não falou que o zero tem que ser excluído. 10 pro segundo, 10 pro terceiro e 10 pro quarto. Então, vai ficar 10 à quarta no final. A probabilidade de fraude, ela é complementar a probabilidade que a senha seja errada nas 3 tentativas. Então, olha pra você ver. Pra saber a possibilidade de fraude, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 1, que é o total, certo? E eu vou tirar a probabilidade do erro 3 vezes seguidas, tudo bem? Vou pegar 1 e tirar a probabilidade do erro 3 vezes seguidas. Pra ver o erro, o que que eu vou fazer? É, eu tenho 4 algarismos. Ou pera? Pera ou não? Pode falar. Vou ligar o áudio, pode? Pode ficar à vontade. O Pedro, vê se pode eliminar a alternativa desse jeito. Por exemplo, o Banco A tem 4, tem a senha com 4 algarismos. Volta lá, menino. Isso. Opa. Isso. Tem a senha com 4 algarismos e até 3 tentativas. E o Banco A tem a senha com 4 algarismos e até 4 tentativas. Entre essas duas aí, o Banco A tem a menor possibilidade de fraude, não tem, não? Sim. Até então tá certo. Beleza. Aí o Banco A seria eliminado. A gente não precisaria fazer a conta dele. Perfeito. Aí o Banco C e o Banco D tem senha com 2 e 3 algarismos. Só que os dois têm duas tentativas. É melhor você ter um banco com 2 algarismos e uma tentativa do que 3 algarismos e uma tentativa, né? Sim. Até aí, beleza. Aí o Banco... Eu entendi o que você vai fazer. Você vai diminuir o número de bancos que você precisa fazer a conta, certo? Isso. Eu, na prova, eu consegui chegar até 2 bancos. Só que depois disso, eu fiquei... Eu não sabia que eu tinha que fazer essa conta aí do lado. Entendeu? Entendi. Então, você ficou entre quais bancos, Ana Luísa? Ah, agora eu não lembro, não. Mas você deve ter ficado em criar a ID, provavelmente. É... Porque eu errei essa questão. Então, eu escolhi a ID. Agora, você entendeu a conta que ele vai fazer aqui, ó? O que ele vai fazer? Pra você ter fraude, a pessoa tem que conseguir fraudar a sua senha. Então, o que ela não pode fazer? Ela não pode errar. Você concorda comigo? Porque se ela errar, ela não vai conseguir fraudar, certo? Sim, certo. Então, o que vai acontecer, Ana Luísa? Eu vou pegar o total, que é 1, e vou tirar a possibilidade dela errar. Se ela errar, ela não vai fraudar. Aí, como é que você faz essa possibilidade? É que tá. Pra você errar, você tem 10 a 4 de probabilidades pra primeira senha, pra primeira tentativa. Por que que é 10 a 4? Uai, você tem... Tô falando do banco A, nós estamos testando banco por banco. Coincidentemente, o banco A vai ser a resposta. Mas como que você faria essa questão? Você tem 10 possibilidades? 10, 10. Aí, primeiro, interpretação. Fraude. O que é fraude? É você conseguir acertar a senha dele sem saber. Você vai fraudar. Pra isso, você não pode errar. Pra você acertar essa senha aqui, ó, você tem 10 opções do primeiro, 10 opções do segundo, 10 opções do terceiro e 10 a 4 de possibilidades. Fechou? Isso aqui é as possibilidades que você tem. Agora, qual que é a possibilidade de você errar essa senha? A possibilidade de você errar, Ana Luísa, é 10 a 4 menos 1. Por quê? Porque só uma senha vai estar certa. Então, você vai pegar o número total e vai tirar a única senha que tá certa. Isso aqui é a possibilidade de você errar. Possibilidade de errar. Fechou? Essa é a sua possibilidade de errar. Agora que você achou a possibilidade de errar, você vai pensar. Por que você vai errar a primeira tentativa? São quantas tentativas? São até três tentativas. Então, ó, você vai errar a primeira e vai errar a segunda. Na segunda, qual que é a chance que você tem de conseguir acertar? A chance que você tem de conseguir acertar é 1 entre 10 a 4. Só que, qual que é a chance de você errar? A chance de você errar é 10 a 4, menos 2. Por que menos 2 e não menos 1 de novo? Menos 2, Anuísio? Porque nós não somos bestas. Se nós estamos tentando fraudar o negócio, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a senha que nós já tentamos, que já estava errada? Não. Então, a gente já elimina a senha que está errada. E se a gente vai continuar errando, nós não podemos colocar a senha certa, nem mesmo a senha que nós já colocamos, que nós já sabemos que ela está errada. Fechou? Aí, o que vai fazer? Você vai fazer isso, só que você vai ter mais uma tentativa. E você vai ter mais uma tentativa. Então, 10 a 4, menos 3. Por que 10 a 4, menos 3, Anuísio? 10 a 4, menos 3 agora, porque você não vai colocar, você quer errar. Para não ter fraude, você tem que errar. Se para não ter fraude, você tem que errar, ele tem uma senha. Aí, eu vou eliminar a senha que eu coloquei primeiro, porque eu não vou repetir, e a senha que eu coloquei em segundo, porque eu também não vou repetir. Então, eu vou eliminar 3. Por isso, menos 3. Tranquilo demais. Menos 1, quando eu não sabia nenhuma senha. Menos 2, para não repetir a primeira. Menos 3, para não repetir nem a primeira e nem a segunda. Tranquilo. Aí, o que você vai fazer agora? Você não errou a primeira e errou a segunda e errou a terceira. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar todo mundo. Então, o que você vai fazer? Ana Luísa, você vai multiplicar todo mundo. Fechou? Então, vai ficar 10 à quarta, menos 1. Vezes 10 à quarta, menos 2. Vezes 10 à quarta, menos 3. Tranquilo demais. Até ir tranquilo, Ana Luísa. Tranquilo, né? Não tem dificuldade não. Ana, agora que vem a parte principal, que é... Eu vou fazer isso, Ana Luísa, só que eu vou ter N possibilidades. Eu vou ter mais possibilidades do que o que eu vou fazer. Tá bom? Bom, para a primeira situação, quando eu não tentei nenhuma vez, o número de possibilidades que eu tinha era 10 à quarta. Só que como eu ia errar, eu tirei a senha certa. Mas o número de possibilidades era 10 à quarta. Então, eu vou dividir por 10 à quarta. Na segunda tentativa, eu já eliminei uma senha, ó. Eu não vou fazer essa senha que eu fiz primeiro de novo. Então, vai ser 10 à quarta, menos 1. Na terceira tentativa, eu já eliminei duas senhas, porque eu já tentei duas vezes e errei duas vezes. Então, o número de possibilidades vai ser quanto? Vai ser 10 à quarta, menos 2. Fechou? Aí, o que você faria aqui, Ana Luísa? Ó, ó. Você vai cortar aqui, ó. Vai ficar o quê? 10 à quarta, menos 3, sobre 10 à quarta, menos 3, sobre 10 à quarta. Fechou, Ana Luísa? Está aí tranquilo? Tranquilo. Isso aqui é a possibilidade de você errar as três tentativas, ó. Se você errar as três tentativas, vai ser a possibilidade. Só que para você conseguir fraudar, você não pode errar. Então, você pega o que é o total e tira 10 à quarta, menos 3, sobre 10 à quarta. Fechou? É isso que você ia fazer. Essa conta aqui, como é 10 à quarta, dá para desenvolver. 10 à quarta é 10 mil. Ficaria o quê? 10 mil, menos 3, sobre 10 mil. Fechou? Aí, ficaria quanto? 9 mil, 997, sobre 10 mil. Fechou, Ana? Aí, ficaria o quê, então? Ficaria 1, menos 0,997. Fechou? Ou seja, o resultado seria o quê? Seria 0,0003. Não sei se você tem os números de 0 ou de 1. Entendeu? Aí, essa que é a possibilidade de se fraudar. O que ele não quer? O que ele não quer? Ó, vamos ler a questão de novo. Ele falou o seguinte, ó. Caso deseje o banco com menor probabilidade de fraude. Aqui deu certo? O que ele já é muito pequeno, Ana? Aí, você ia fazer isso com os outros bancos. Só que você foi esperto. O que você vai fazer? Você vai eliminar os bancos. Isso que você fez, está certinho. Não adianta você querer fazer de todo mundo, não. Você tem que eliminar, você não tem tempo para fazer de todo mundo. Entendeu? Você entendeu o que eu fiz aqui? Entendeu, né? Ana, está realizado essa resolução? Tira um print aqui. Lembra? Tenta fazer ela de novo. Porque essa questão é recorrente. Eu já vi essa questão. Não cai igualzinho, né? Obviamente. Mas eu já vi cair ela duas vezes. Em simulados. Do evolucionado. E já resolvi a questão dela na minha época. Quando ela era estudante. Então, ó. Tente ela, viu? Beleza? Porque vai que cai na linha. E se acerta com a questão dessa. Vai te ajudar demais subir sua nota ali de 800 para 900. Entendeu? Vai ser uma questão excelente para isso. Tá bom? Que é a nota que nós queremos para você. Tá bom? Tranquilo aí, Ana? O que mais você manda aí? Tranquilo? Manda mais alguma coisa?